Nessa semana vai rolar o lançamento do New World Eternal, e a ideia desse vídeo é falar sobre o game e dar algumas dicas pra galera que vai começar a jogar o game agora, além da galera que vai voltar pro game nesses dias. Então, sem enrolação, bora lá! O New World Eternal é a nova versão do MMORPG da Amazon Games, que foi lançado em 2021 pra PC e tá sendo relançado agora também pra Playstation 5, Xbox Series S e X, com crossplay, além de atualização e novidades no jogo. Apesar de a Amazon chamar o game agora de RPG de ação, a essência dele continua a mesma, né? Ele continua sendo um MMO de mundo aberto. Então, como eu joguei bastante o game no PC, algumas centenas de horas ali, eu quis preparar esse vídeo pra ajudar a galera que vai conhecer o game agora, além da galera que tá pensando a voltar agora com o lançamento dessa nova versão. E a primeira dica tá relacionada à criação do personagem e à escolha do arquétipo. O New World, ele não tem classes fixas. A nossa classe, por assim dizer, ela tá relacionada à arma que a gente equipa. Mas muita gente ficou na dúvida quando a Amazon introduziu agora a escolha de arquétipos no início do jogo. A gente escolhe o nosso conjunto inicial de armas a partir de um arquétipo, mas eu já antecipo pra vocês que essa escolha pouco importa agora nesse começo do jogo. Porque logo no início do game vocês vão conseguir outras armas diferentes, seja como recompensa de missões ou em baús encontrados pelo mundo. Ou até comprando a arma no entreposto de alguma cidade. Então não faz muito sentido quebrar a cabeça escolhendo qual conjunto de armas pegar aqui nessa tela. Se for pra analisar com cuidado, o que eu acho que vale a pena dar uma olhada é nas habilidades relacionadas a cada arquétipo. Quando a gente escolhe um desses arquétipos, além das nossas armas iniciais, a gente ganha um impulso inicial em algumas habilidades mercantes. Por exemplo, num dos arquétipos aqui a gente já começa com 50 níveis de forjamento de armaduras, esfolamento e trabalho em couro e por aí vai. Como eu falei pra vocês, o sistema de classes é extremamente flexível, então o melhor aqui é escolher o arquétipo com as melhores vantagens iniciais de habilidades mercantes e depois buscar as armas favoritas de vocês no game. A próxima dica que eu tenho é com relação ao peso dos equipamentos que afeta diretamente a nossa gameplay, né? O peso do nosso equipamento é definido a partir da soma de pesos dos nossos equipamentos de armadura e do escudo que a gente tá equipando. Até 13kg o nosso personagem é considerado leve e nessa categoria a gente tem uma esquiva com uma rolagem rápida, além de outras vantagens como o menor custo de vigor pra esquivar e mais 15% de dano base. Aí a partir de 13kg a gente fica com peso médio, com esquiva um pouco mais lenta, que é meio que um pulo assim pro lado. E a partir de 23kg o nosso personagem é considerado pesado, causando menos dano, mas também com maior estabilidade de bloqueio. É bom dar uma conferida nas vantagens e desvantagens de cada categoria de peso pra ver o que melhor se encaixa com o teu estilo de jogo. Agora falando sobre como upar aqui no New World Eternal. Pra upar rápido o ideal é priorizar sempre as missões da campanha principal, que são essas com esse símbolo amarelo mais trabalhado. Dá pra ver essas missões no diário ali na aba de objetivos. Sempre que tiver no caminho vão pegando essas outras missões em amarelo também, que são as histórias paralelas. Boa parte delas vão estar no caminho das missões principais e dá pra ir fazendo junto com a campanha pra aproveitar as cotas de missões. E conseguir bastante XP pelo caminho. Além disso, quando vocês chegarem mais ou menos ali pelo level 18, vai ter uma missão pra vocês conhecerem as facções aqui do jogo. Que é como se fossem três grandes times no game. Tem os saqueadores, o sindicato e a aliança. Depois de conhecer as três, o game vai pedir pra vocês escolherem uma dessas facções. Já digo pra vocês, não tem vantagens nem desvantagens em cada uma dessas facções. Mas escolham a mesma facção que os amigos de vocês. Caso vocês queiram jogar com amigos, que algumas das atividades só podem ser feitas com pessoas da mesma facção, como as guerras no jogo. Aí falando sobre o par, em cada cidade vocês vão encontrar o NPC da facção de vocês. Aí nesse NPC, que tem a cor da facção, vocês conseguem pegar missões no quadro da facção. Essas missões vão dar XP também, além de reputação e tokens da facção, que é como se fosse uma moeda da facção de vocês. Com a reputação, vocês vão ganhando rankings melhores na facção. E com os tokens, vocês vão poder comprar equipamentos melhores na lojinha ali da facção. Uma dica extra, né? As três primeiras missões de facção no dia, elas dão um bônus extra de XP. Então, pra upar, basicamente, o ideal é fazer esse esquema, né? Priorizar as missões da campanha principal, depois as missões paralelas em amarelo claro, depois as missões de facção, né? Peguem essas missões pra ir cumprindo elas pelo caminho. Além disso, cada cidade tem um quadro geral com missões daquela cidade, né? Então, essas missões menores são como pequenos contratos que dão XP também. Então, eu peguei as missões do quadro e vou completando elas aos poucos ali com o tempo. Mas, eu não acho que vale a pena desviar muito do caminho pra fazer essas missões do quadro. Ainda assim, eu acho que vale a pena pegar elas. Bom, e aí, falando um pouco sobre o combate, né? Ao matar monstros ali, a gente ganha XP geral pra upar o nosso personagem. Ganha também XP da arma, pra upar a nossa arma, que a gente usou ali pra matar aquele monstro. E XP do território, onde a gente tá matando aquele monstro. Aí, ao upar a nossa arma, a gente vai subindo essa categoria de arma de level. E, com isso, desbloqueia novas habilidades desse tipo de arma. Por exemplo, eu tô usando ali o bastão flamejante e eu vou upando esse tipo de arma. Aí, eu ganho pontos que eu posso usar pra desbloquear habilidades ativas ou passivas. Mesmo que eu troque meu bastão flamejante por um bastão melhor, eu continuo com aquelas habilidades que eu pego por elas estarem vinculadas à categoria bastão flamejante. Não ao bastão específico que eu tava usando. Bom, e como é que eu upo as skills das minhas armas, né? Eu costumo desbloquear primeiro as habilidades ativas, que eu vou colocar ali na minha barra de ação. Depois, eu costumo desbloquear as passivas relacionadas a essas habilidades ativas. E, por último, eu desbloqueio outras passivas gerais das armas. Mas vocês podem, claro, fazer da maneira que vocês acharem melhor. E aí, falando sobre o XP de território que vocês ganham, né? No mapa, vocês podem ver que tem uma aba de territórios ali com o level que vocês têm em cada um dos territórios. Esse level, vocês vão upando fazendo atividades naquele território ali, como missões, fazendo coleta, farm e por aí vai. Conforme vocês upam um level no território, vocês podem selecionar uma vantagem nova pra aquela região. Aí vai uma nova dica, né? Muita gente acaba escolhendo a vantagem pra ganhar mais XP naquela região. O multiplicador de XP, ele parece uma vantagem boa, né? Mas quando vocês chegarem no level máximo, lá no endgame, essa vantagem não vai servir de nada, né? Então vai ter sido um ponto gasto numa vantagem que vai ser inútil lá na frente. A minha dica é vocês escolherem outras vantagens que vão ser úteis pra sempre, mesmo quando vocês estiverem lá no level máximo. Eu costumo priorizar aumentar o meu armazenamento naquele território e com isso ter mais espaço no depósito daquela região. Outra vantagem boa é aumentar o XP de coleta naquela região. Vocês também podem diminuir a taxa de negociação naquela região, o que significa que vocês vão poder comercializar itens com menos impostos de compra e venda naquele território. O legal mesmo é escolher uma cidade onde vocês vão comercializar mais itens e focar na diminuição da taxa de negociação naquele território. Dá pra escolher outra cidade também como local de crafting de vocês, né? Então focar na diminuição do imposto de estação daquele território. E com isso o custo de crafting vai ser melhor naquele lugar. A diferença parece pouca no início, mas no longo prazo vocês vão economizar bastante ouro assim. Outra maneira de ganhar XP fácil é coletando essas folhas azuis espalhadas por tudo que é lugar no mapa. Só de coletar essas folhas vocês já ganham XP na hora. E pra quem curte ler os textos, eles ainda tem informações sobre a história, sobre os lugares e os personagens aqui do jogo. Bom, e sobre quais as melhores armas escolher aqui no New World Eternum, a minha dica é sempre escolher o tipo de arma que vocês acham mais maneiro. Mas nesse sentido, se vocês quiserem maximizar o poder da arma de vocês, o ideal é escolher um conjunto de armas dentro da mesma categoria de atributos. Olhando aqui na tela de atributos isso fica mais claro, né? No New World Eternum a gente vai upando e ganhando pontos de atributo que a gente distribui entre força, destreza, inteligência, foco e constituição. Ao palho e força, por exemplo, né, vocês veem que o dano da arma aumenta pra espada e escudo, machadão, martelo de guerra, bacamarte, espada grande, mangual, machadinha e lança. Então o ideal é vocês escolherem duas armas dessa categoria, porque aí ao palho e força vocês vão estar aumentando o dano de duas armas de vocês ao mesmo tempo. Eu mesmo quero escolher bastão flamejante e manopla imaterial, então eu vou focar aqui em aumentar a inteligência do meu personagem. Mas é bom vocês verem que ao upar um atributo vocês vão chegar aqui nesses pontos intermediários que adicionam vantagens pro personagem de vocês. Então eu sugiro colocar alguns pontos em constituição até chegar pelo menos aqui nesse ponto e ganhar a vantagem de mais potência dos consumíveis. Ou seja, as poções e comidas vão rilar mais, por exemplo. Aí chegando no terceiro ponto de foco, a mana máxima aumenta, assim como a regeneração de mana, o que é fundamental pra mim que eu quero fazer uma build de mago. Então a dica é focar no que aumenta o dano da arma de vocês, mas também naqueles atributos que podem dar alguma passiva que faça sentido pra build que vocês estão montando. Bom, e aí vamos pra minha próxima dica que é a quest que vai dar uma montaria pra vocês. Essa quest ela ficava disponível no level 25, mas agora ela vai estar disponível já no level 20. Nesse level vocês param tudo que vocês estão fazendo pra ir lá pra queda eterna fazer essa missão e liberar a montaria. Isso vai facilitar demais a exploração pelo mapa, além de acelerar as missões e todas as atividades que vocês estão fazendo aqui no jogo. Aí até pegar a montaria, se liguem, porque caminhar pelas estradas deixa o personagem um pouco mais rápido. Dependendo da situação é mais fácil pegar um atalho pelo mato ali mesmo, mas se liguem nesse buff de velocidade caminhando pela estrada, é pouco, mas já ajuda alguma coisa. Aí outra dica é não esperar muitas horas pra arma ideal dropar ali na build de vocês, né? Até chegar no endgame vocês vão trocando de arma sempre que uma arma de nível melhor aparecer. Então priorizem as armas de nível melhor que droparem como recompensa de quests ou o que vocês acharem ali nos baús espalhados pelo mapa. Mas também olhem se as armas concedem mais atributos que façam sentido pra build de vocês. Os equipamentos também, né? Se uma bota dá um bônus de inteligência, isso é bom pra uma build de mago e por aí vai. Mas lembre que vocês podem passar no entreposto comercial da cidade e comprar armas e equipamentos melhores se vocês tiverem ali ouro. No entreposto dá pra usar vários filtros pra buscar armas ali com atributos específicos. E também dá pra buscar só pelos equipamentos que a gente pode equipar no level atual que a gente tá ou que a gente pode comprar com ouro que a gente tem naquele momento. Aí a minha próxima dica é pra vocês sempre coletarem tudo que vocês acharem pelo caminho, né? Passou ali por um arbusto com ervas, coleta. Matou um javali ali e já esfola ele. Coleta o minério que também tá ali no meio do caminho. Em algum momento esses materiais eles vão ser aproveitados pra vocês fabricarem algo lá nas estações de crafting das cidades. E coletando tudo pelo caminho vocês também vão upando as habilidades mercantes de coleta de vocês, né? E com esses materiais vocês vão fabricando lá na cidade e upando as skills de crafting. Então aqui uma coisa acaba levando a outra e vocês vão upando tudo ao mesmo tempo. Aí nas estações de crafting também vocês ganham um bônus por craftar um item pela primeira vez. Então dá pra ir craftando vários itens diferentes pra aumentar o nível de engenharia, joalheria, culinária e por aí vai. Agora uma dica de exploração é vocês também sempre ativarem os pontos de viagem rápida pelo mapa. O New World antigamente ele não tinha montarias, né? Então os pontos de fast travel eles eram ainda mais fundamentais, mas eles ainda são bastante importantes. O tempo todo vocês vão viajar de lá pra cá, então é importante vocês terem acesso aos pontos de viagem rápida pra acelerar o processo de aumento de nível no game. E a minha última dica é pra vocês conseguirem mais materiais no game, né? Se liguem nas facções que controlam cada uma das regiões do mapa. Se a facção de vocês controla um território, na capital daquele território vocês conseguem coletar diariamente alguns materiais. Não é muita coisa, mas sempre ajuda a ter materiais de graça ali todos os dias. E vocês também conseguem materiais pelo passe de temporada. Basta fazer ali algumas atividades pra ir upando o nível de vocês no passe e com isso conseguir materiais além de itens cosméticos. Galera, essas são algumas dicas pra vocês começarem bem a jornada de vocês aqui no New World Eternal. O game ele tem muitos conteúdos maneiros como dungeons, atividades de PVP e várias outras coisas pra vocês descobrirem ao longo do caminho. Mas com essas dicas eu espero ajudar aqui nesse começo de jogo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui e comentem aqui embaixo também quais outras dicas vocês têm pra galera que vai começar a jogar o game agora. Eu quero saber também se vocês estão animados pra voltar ou pra começar agora a jogar o New World Eternal. Lembra de dar um like aqui também se vocês curtem esse tipo de vídeo no canal. E até a próxima!